Ô Daniel, eu vou aproveitar a sua presença, vou te fazer mais uma pergunta em cima desse tema, tá? Em relação a esse setor da cabeça da área. Hoje muito se fala na contratação de volantes, todo mundo quer contratar volantes, né? No Flamengo mesmo a gente já tem um número grande, mas toda hora se fala também do Thiago Mendes, agora foi embora o João Gomes, mas sempre se falou também na contratação do Wallace, que tá jogando lá na Udinese. A pergunta que eu tenho pra você é o seguinte, nós temos um exemplo, e a gente fala muito sobre isso aqui, nas nossas lives, nos nossos programas. Em 2019, o Flamengo tinha dois jogadores atuando por ali, que eram o Arão e o Gerson. Nenhum deles é um exímio marcador. E o time do Flamengo marcava muito. Por quê? No meu entender, porque não sobrecarregava os volantes. Os volantes jogavam muito mais do que marcavam, o time inteiro do Flamengo marcava, e o setor defensivo começa lá nos centroavantes, no Gabigol e no Pedro hoje. Eu queria saber de você, se com os jogadores que o Flamengo tem hoje, você já falou da presença do Vidal, que também não é nada de um exímio marcador. O Vidal ficou conhecido pela bola que ele joga, pela qualidade do passe, pela visão que ele tem do campo, pela distribuição de jogo. Mas, você gosta mais desse meio campo com jogadores que jogam mais, ou entende que um meio campo precisa de um pitbull a todo custo, independente do momento em que a equipe possa estar atravessando? Eu concordo com você de característica, mas eu acho que no time do Flamengo do Jesus, o Arão, por mais que ele não seja esse cara, ele fez essa função. Eu vi o Arão muito mordedor ali, muito de recuperar a primeira bola. Ele subia, porque ele tem qualidade para isso, mas assim, o papel dele naquele Flamengo era de morder. E eu acho que ficou um pouco sem isso, sabe, com a saída do João. E aí a gente fala, ah, mas em 19 fazia pressão de bola lá no alto, Jesus trabalhava de um jeito que perdeu a bola, recupera em cima. E aí é o que eu estou falando do tempo, a gente tem que levar em conta que esses jogadores estão com 4 anos a mais, por mais que pareça pouco e que eles tenham, enfim, são atletas, né? 4 anos fazem muita diferença. Então, eu acho que hoje, nesse meio campo como ele é, ele precisa desse cara com essa característica. Para mim, pode ser um só. O Flamengo não tem hoje, né? A não ser que você tenha ali um esquema tático muito bem combinado, né? É o combinar o jogo. Assim, a não ser que você combine muito bem esse jogo, você vai precisar desse cara. Mas assim, respondendo a tua pergunta, eu não gosto de meio campo cheio de volante, não. Eu acho que tem que distribuir a marcação, entender que hoje em dia não dá para atacante não voltar, você pode ter, de repente, um... Todo mundo precisa correr, né, Dani? Hã? Todo mundo precisa correr também para trás, né? Exatamente. Exatamente. Só não pode correr para trás zagueiro, né? Que aí deu ruim. Se tem zagueiro correndo para trás, ele quer ter alguma coisa errada. Ô, Dani, olha só. Todo mundo que vem aqui, além, é claro, da família Coluna do Fla, diz quanto é que vai ser o jogo. Isso geralmente a gente faz no próprio dia, ou também pode acontecer um dia antes, que a gente sempre faz o pré-jogo. Como você está aqui participando, eu não vou deixar você sair, antes de você dizer para a gente quanto é que vai ser o jogo amanhã no Maracanã. 1x0 lá. 3x1 Flamengo. Aí, título direto, hein, gente? Esse é meu palpite, hein, Dani? 3x1 Flamengo, sem envolvimento, sem passar de suplementar. Aí, ó, esses caras dão conta, gente. Aí, Léo. Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia e Vidal, e o quarteto ali que dispensa comentários, Arrasca aí até Ayrton Ribeiro, Gabi e Pedro. E aí, Léo? Essa é a melhor escalação que o Vitor Pereira pode levar a campo amanhã, né? Porque a única dúvida que tem... Dúvida, na verdade, não, né? A única possibilidade de mudança ali seria o Gerson no lugar do Vidal. Só que como aí o Gerson está se recuperando... Já se recuperou de dores no tornozelo, só que ainda não está 100%, e o Vidal agradou bastante a comissão técnica do Vitor, a tendência é que seja este o time do Flamengo para amanhã, com o Thiago Maia e Vidal ali na contenção. A dupla de zaga vai ficar mesmo com o Davi Luiz e Fabrício Bruno. O Varela na lateral direita, que é um ponto ali muito discutido. É, então, é um ponto muito discutido ali, o Varela e Mateuzinho. E eu queria até saber de você, Dani, esse ponto entre Varela e Mateuzinho. O Varela, ele ainda não convenceu, hein? Ele ainda não é o Varela da galera. Mas eu queria saber de você. O Varela, ele consegue desempenhar um bom futebol até esse primeiro semestre para poder se garantir como titular do Flamengo? Cara, qualidade ele tem, né? É um jogador de seleção. Então, assim, a gente tem que entender também o que ele tem de característica que não está sendo bem explorada no modelo de jogo que o Flamengo tem hoje. O Flamengo... O Flamengo sentiu muita falta do Rodney, tá? O pessoal que era contra o Rodney, que reclamava dele. O Flamengo sente uma falta danada, porque precisa desse cara que passa para o Everton Ribeiro entrar, receber na frente. Então, assim, sem essa característica, eu acho que prejudica um pouco mais. Eu entendo que ganha em marcação e tal. A minha dupla de laterais, minha, minha, eu, Daniela Pereira, se fosse escalar o Flamengo, não era essa. A minha dupla era Mateuzinho e Felipe Luiz. Por mais que o Felipe Luiz não esteja mais correndo tudo que pode, eu acho que a qualidade técnica que ele tem, e tem que fazer uma transição, porque ele já falou que é o último ano de carreira, eu acho que você sacá-lo do time, assim, com toda a qualidade que ele tem, é um pouco... um pouco impactante demais. Para mim, quando você mete nas duas laterais, isso impacta muito. Eu jogaria invertido. Eu botaria a direita para subir e a esquerda para segurar. E aí, Dani, temos mais alguns minutinhos? Temos? Gente, eu fico aqui até amanhã. Pode ir embora, que eu adoro copiar. Petir, vai lá. Dani, eu adoro falar sobre a lateral direita do Flamengo. Quando você citou o Rodinei, o Simon aqui, ele fica suspirando, né? Que você sabe que o Simon é um hater do Rodinei, né? E eu sou apaixonado pelo Rodinei, né, cara? Então, eu queria fazer uma pergunta, e é o que eu sempre estou falando aqui, nas transmissões, né? Quando o Flamengo diz para o Rodinei, olha só, você pode ir, que a gente não tem o interesse de renovar, né? Será que o Flamengo sabia quem estava contratando? Será que o Flamengo, realmente, alguém no Flamengo acompanhava o Russão para entender que o Varela ia superar o Rodinei? Porque o que eu entendo é o seguinte, na minha humilde opinião, não sei se é a sua, o Rodinei, ele era titular à frente do Mateuzinho, mas era de muito. A distância entre Mateuzinho e Rodinei, ela era muito grande. Se eu sou da diretoria do Flamengo, eu não teria deixado o Rodinei sair por se tratar de um titular. Como é que eu faço para contratar alguém que chegaria jogando com pouco tempo que o Flamengo teria, né, para se preparar para esses títulos aí do primeiro semestre? Então, eu queria saber, na sua opinião, se o Flamengo erra, né, ao deixar o Rodinei embora e contratar um jogador de seleção, mas que, na minha opinião, fora das características do que o Flamengo precisa, como você falou aí. É, a Dani parece que travou um pouquinho, já já ela vai voltar, e essa pergunta tu guarda, hein, Petit, porque essa pergunta é boa. Inclusive, eu quero ouvir da galera, ou melhor, quero ler da galera que está no chat, né, o que vocês acham em relação a essa questão da lateral direita? Varela, Matheusinho, porque a pergunta é muito boa, mas o Rodinei já não está mais no Flamengo. Essa é a grande realidade. Temos o Varela e o Matheusinho, são dois jogadores com características bastante diferentes. Para as características do time, Petit, eu não sei se você concorda comigo, o Matheusinho se encaixa mais. Por quê? Porque é um lateral mais agudo. E é natural, quando a gente olha para a lateral, quando a gente vê principalmente o Everton Ribeiro pegar na bola ali no meio campo, a gente já olha para a subida do lateral. E muitas vezes o Varela ainda está lá atrás no campo de defesa, e aí é que está. Não é porque ele é ruim, ou não necessariamente porque ele é ruim, mas é característica do Varela o jogo mais defensivo. Até porque a gente também tem que lembrar que na Europa, a primeira função do lateral é defender. Por isso, inclusive, que quando a gente vai para o campeonato português, onde se fala o mesmo idioma que é aqui no Brasil, o nome do lateral não é lateral, é defesa direito, defesa esquerda. Por quê? Porque a primeira função do lateral é defender. Mas eu quero saber, aproveitando até você, quem é que seria o teu titular para a lateral direita? O Varela mais defensivo ou o Matheusinho mais ofensivo, mas aí pode deixar um espaço. Como é que faz para equilibrar essa situação, hein, Petit? Você é técnico do Flamengo para amanhã. Bom, o que acontece, né? Dá um entender, né, que o melhor lateral é sempre o que está no banco. E o Flamengo viveu esses momentos até o Dorival conseguir encontrar no Rodinei uma saída. Por quê? Eu sempre digo, né, que tem jogadores que às vezes estão no elenco, mas os títulos não passam por eles, porque eles não foram importantes em determinados jogos. E o Rodinei, na minha opinião, tanto o título da Copa do Brasil quanto o título da Libertadores passa pelos pés do Rodinei. A gente vê um Everton Ribeiro e até um próprio Gabigol muito dependente de um lateral ofensivo, porque o Flamengo, desde 2019, que o Flamengo triangula muito com o lateral, que em 2019 era o Rafinha, o Everton Ribeiro e o Gabigol, que também atuava pelo lado direito. E ficava todo mundo atuando por ali. E quando o Flamengo não tem essas características, o Everton Ribeiro, na minha opinião, é o jogador mais sacrificado. Vamos chamar a Dani de volta, que a Dani parece que deu uma vascada. Foi ali, voltou, mas já está de volta. Voltou, vê se o sinal está bom. Voltou, voltou, a gente ouve. Foi falar bem do Rodinei ali. Pelo amor de Deus, as energias, elas acabam se modificando. E aí, a energia elétrica, muitas vezes, é a energia prejudicada nesse momento. Então, já está de volta a nossa querida Dani. Dani, eu não sei se você conseguiu entender a pergunta do Petit, se você conseguiu ouvir a pergunta inteira. Se quiser fazer de novo, Petit, faça a pergunta para a Dani, porque eu tenho a ver com a lateral direita do Mengão. Eu acho que depois ele vai perguntar para a Dani, treinadora do Flamengo, o que ela faria. Mas vai lá, Petit, é contigo aí. Ô, Dani, você conseguiu ouvir minha pergunta sobre o Rodinei? Era em relação à diretoria saber do Varela, é isso? Isso, isso, isso. Eu tenho uma dúvida, assim, eu ouvi, tá, vocês estão muito mais no dia a dia, muito mais perto do Flamengo do que eu, mas eu ouvi que o Rodinei também não queria ficar, né? que ele entendia que tinha cumprido ali um ciclo e aí quando o jogador também não quer ficar, eu acho complicado você, óbvio, há que se fazer algum tipo de esforço, mas você insistir a ponto de convencer, eu acho sempre complicado. Mas assim, eu não sei se sabia exatamente da capacidade de encaixar nas características que precisava, parece que não. ou entendeu que já tinha o Mateuzinho, que era um cara dessa característica de mais subida, de fazer triangulação lá na frente, e optou por um cara mais defensivo que era o que não tinha no elenco, tá travando? Um pouquinho só o vídeo, mas... Pera aí que eu já volto. Não, não, mas já voltou, Dani, voltou, tá legal agora, a gente tá conseguindo te ver. A gente conseguiu te ver, tá dando um delayzinho, mas não tem problema, a gente consegue te ouvir. Mas eu acho que vai travar quando eu falar. Certo. Tem certeza? Quer tentar mais uma vez? Porque a gente tá te vendo normal, mas só tá com um delayzinho pequenininho, se você quiser, porque eu tenho só mais uma pergunta pra te fazer, pra gente também poder te ver. O trabalho de novo fala que aí eu saio e vou pro 5G. Tá, beleza. A produção vai avisar aqui pra gente. Por enquanto, a gente continua aqui. Dani, aproveitando esse tema aí de lateral direita, você treinadora do Flamengo pra amanhã, Varela ou Mateuzinho? Mateuzinho. Mateuzinho e Felipe Luiz. Eu acho que a lateral tem que equilibrar, né? Tem que haver um balanço ali, se um sobe e o outro fica. Dragou? Não, não, a gente conseguiu te ouvir. Mateuzinho e Felipe Luiz. E aí, muito em cima daquilo que você falou, né, Dani? Libera mais o lado direito, segura mais o lado esquerdo. Mas aí não temos o Felipe Luiz. Temos só o Ayrton Lucas. O Felipe Luiz continua machucado. E o Ayrton Lucas é o que o Rodinei era do lado direito, um jogador mais agudo, um jogador que participa mais da fase ofensiva. Então, de repente, esse é o pensamento do Vitor Pereira. A gente não está dentro da cabeça do Vitor Pereira, mas é exatamente em cima do que você está dizendo. Só que, com o lado trocado, já que o Varela tem mais características para defender, o Ayrton Lucas tem mais características para atacar, eu acho que tem um pouco a ver. Léo, você concorda comigo? Depois, a Dani, se quiser falar que concorda ou que não concorda, está tudo certo também. E a galera que está assistindo também quer ouvir a opinião de vocês, tá? Vocês estão aí? Já já eu vou ler um monte de comentário no chat. E aí, Léo? Tudo que vocês falaram, tanto o Bruno, quanto a Dani, quanto o Petit, concordo plenamente com os três. Tanto em relação à característica do Varela ser mais defensiva, quanto sobre o Mateuzinho ser mais ofensivo, e também pelo fato da diretoria não ter pensado o mínimo sequer no substituto para o Rodinei. porque a gente pensa Rodinei não vai renovar, o substituto seria o Varela. Só que não é, o Varela não é substituto do Rodinei, nem de longe. Porque o Rodinei, como o Petit falou, como o Bruno falou, como você, Dani, também falou, o Rodinei é ofensivo. O substituto do Rodinei seria o Mateuzinho. E o Varela é um cara de defesa. Então, para fazer esse jogador um lateral direito substituto de Rodinei, o Flamengo precisa contratar um outro nome para a posição, ou dar confiança para o Mateuzinho. Para o jogo de amanhã, como o Flamengo precisa fazer gol, eu iria com o Mateuzinho. Eu iria com o Mateuzinho. Deixaria o Varela para, num caso assim, se o Del Valle começasse a incomodar um pouquinho pelo lado direito do Flamengo, a defesa direita do Flamengo, aí, no segundo tempo, possivelmente poderia fazer uma troca. Mas, para começar de titular, eu começaria com o Mateuzinho. Bom, a Dani já fala, Dani, treinadora do Flamengo, iria de Mateuzinho também. Eu entendo. Prefiro o Mateuzinho, jogador por jogador, mas, ao mesmo tempo, pensando nisso que disse a Dani, já que só temos o Ayrton Lucas do lado esquerdo, e é um jogador muito agudo, muito participativo, na fase ofensiva, eu iria de Varela, muito mais por precaução do que por bola. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla! Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet, o Coluna é brabo, e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha, e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna, saudações rubro-negras!